Música Agora, eu tive que alugar um carro, porque todos os nossos recursos, todo o dinheiro agora tinha ido para a fazenda. Eu não tinha muito dinheiro para ficar brincando com coisas assim, como ir lá e comprar um carro. Por isso eu aluguei realmente um velho carro caindo aos pedaços. E eu resolvia tudo com ele. Então, esse carro começou a ter problemas, a bateria tinha defeitos, eu sempre tinha que dar partida aos trancos e tudo estava dando errado. Então, nós viajamos à cidade para trocar a bateria lá na autoelétrica. E ela realmente já estava também saturada com os seus próprios problemas e... Sim, claro. Tudo dava errado. E ela realmente começou a ter sérias dúvidas. Você pode contar essa história? É. É, tudo dava errado. E eu pensava, ai, no que nos fomos meter? Nossos filhos estavam numa condição deplorável, porque eles tiveram que mudar do seu ambiente familiar a uma fazenda. Talvez eram adolescentes? O mais velho tinha... não, ainda não. Tinha os seus 12 anos. Eu tinha todas essas dúvidas. Eu estava solitária. Sentia que ninguém realmente se importava. Estávamos por conta própria. Não tínhamos conforto da igreja, porque estávamos bem longe dela. Sim, claro. Enquanto eu estava pensando nessas coisas, aí chegamos na autoelétrica. Um homem saiu do escritório com uma roupa branca, tipo de um macacão. Ele e o Walter conversaram e, enquanto isso, chegou um outro homem até a mim. E ele tinha uma roupa azul, um macacão azul. Ele tinha um rosto redondo e um sorriso bem marcante. Ele disse, o teu marido tem uma arma tão poderosa no teu carro? E eu disse, não, não, nós não portamos armas. E ele disse, não, não, deixa eu te mostrar. E ele apontou a Bíblia. É que tinha uma Bíblia lá no carro. Aí eu falei, ah, é essa arma. Então nós começamos a conversar um pouco. Então ele me perguntou, onde você adora? E eu era como ele e não queria mostrar para todo mundo que nós éramos adventistas o sétimo dia. Eu disse, lá em cima da colina. O colégio adventista estava lá sobre a colina. Eu disse, lá sobre a colina, não, mas, aonde você adora? Me diga, que igreja é essa? E eu falei, a Universidade de Helderberg. Ok, ok. Pensando que talvez ele não soubesse que a Universidade de Helderberg é uma universidade adventista. Aí ele disse, não, mas que denominação é essa? Oh, uau, então ele estava pressionando. É, então eu disse, tá bom, é igreja adventista? Aí ele deu um passo para trás. E eu me lembro como se fosse ontem. Ele estendeu o dedo desse jeito. Os adventistas têm a verdade, afinal de contas. Ah, sim, desse jeito. Desse jeito. Então ele deu uma volta e eu não lhe dissera nada sobre o adventismo ou algo assim. Ele se virou e ficou de pé ao lado do Walter, onde eles estavam trabalhando lá no carro. Aí eu fiquei lá pensando no que ele tinha falado, mas eu não fiquei reparando nele depois. Então o Walter entrou no carro e nós saímos. Eles vieram a mim e me disseram, os adventistas têm a verdade, afinal de contas. E ele perguntou, que homem? O homem com macacão azul. E ele falou, eu só vi um homem de macacão branco. Eu falei, não, tinha um homem de macacão branco e um homem de macacão azul. Ele disse, não, não tinha nenhum homem assim lá. Ele disse, bem, se tinha um homem assim lá, ele tinha que ser adventista. A gente volta e pergunta para ele. Então você deu meia volta e voltou? E perguntamos para o homem de macacão branco. Onde está aquele senhor de macacão azul? E ele falou, não tem homem assim aqui. Eu sou a única pessoa aqui hoje. E nós imediatamente sabíamos que o Senhor nos enviara uma confirmação. Que não estamos errados e que esse não é o caminho errado. Estamos no caminho certo. E desde esse dia eu nunca mais duvidei. Nunca mais. Essa é a força que eu tenho tido. O Senhor nos dizendo que esta é a verdade. A despeito dessas dificuldades que você estava enfrentando, sua vida estava praticamente quebrando. E o Senhor foi misericordioso. Viu que você estava estudando sinceramente. E queria te levar a esse relacionamento forte com Ele. É que eu acho que nós tínhamos essa noção de você ora, porque você tem mais anos de relação com Deus. do que nós temos. E agora de repente nos encontrávamos isolados. E todos esses relacionamentos se foram. Porque esse nosso parceiro acabou voltando para a Europa. E outro carinha que tinha se juntado a nós também pulou fora. E nós acabamos ficando com todo o pepino. E vocês tinham que cuidar então da fazenda, dívidas, hipoteca, tudo por conta própria. Certo. E era a época das sanções contra o nosso país. Portanto, os juros foram de 6% a 36%. Uau! Não havia forma de cobrir isso. As entradas não cobriam. Os pássaros vieram e acabaram com a nossa colheita. Então, nitidamente, vocês estavam indo então de mal a pior. E cada vez piorava, né? Parece que o dinheiro que vocês tinham parecia ir se acabando. E o trabalho, tudo que vocês tinham, o recurso, eram boas fontes. É, eu não cria em Jó, portanto, eu tive que passar por uma experiência de Jó. Uau! O senhor, então, gentilmente, mas com firmeza, estava tirando toda a sua dependência aqui dessa terra, para que vocês dependessem dele. E finalmente, não sobrou nada. Você quer me dizer que vocês chegaram a um ponto que vocês não tinham nada mais? Nada. Não, nada. Não sobrou nada. A fazenda, por causa das sanções e por causa dos juros, desvalorizou completamente. Ok. E o que nós tínhamos comprado com muito dinheiro, naquela época, nós pagamos 250 mil rand. Ok. Hoje, seria o equivalente a milhões de dólares. É muito dinheiro. Sim. E nós não conseguimos vendê-lo por 50? Uau! Uma desvalorização incrível. Uma desvalorização massiva. E nós tivemos que recorrer ao leilão. A maior oferta era de 50. Oh, uau! Isso é ridículo, porque só o empréstimo já é uma grande dívida. Você estava bem endividado, atolado, enrascado. Então, nos colocamos de joelhos e nós oramos pela primeira vez, realmente, de todo o coração a Deus, como família. Quando você disse que não tinha nada, você basicamente disse que chegou ao fim da linha. Comida era a última coisa que você tinha? É, nada. Nem tínhamos comida direito. Olha! Não tinha nada. E a conta bancária? O banco estava nos sancionando também. Uau! Uma falência pessoal, então, chegando ao fundo do poço. E aí você, então, juntou sua família. E agora oramos. Escrevemos uma carta para Deus. Você ainda tem essa carta? Eu ainda tenho essa carta, em algum lugar. Nós sentamos juntos e escrevemos uma carta para Deus. Aí escrevemos, Senhor, o Senhor deu todas essas promessas. Aí escrevemos quais eram as promessas. E fizemos a lista nessa carta. Uau! E o Senhor nos levou para tão longe. Agora o Senhor nos vai deixar morrer aqui sem nada? Uau! Será que a Tua verdade vai se anular aqui conosco? Nós assinamos a carta. Nós dois assinamos a carta. Nós a colocamos sobre o carpete, no chão e ajoelhamos. E no próximo dia, Ele recebeu uma ligação da universidade. Uau! Um dia depois. É outra universidade agora. Alguém ligou para vocês de uma universidade? Eles queriam um substituto. Oh, uau! De alguém que tinha abandonado o seu posto por motivos pessoais. E o interessante que Ele me disse era que a questão tinha que passar por comissões e que poderia levar alguns meses. Eu então desliguei e falei, ok, muito bom. Temos um possível emprego, mas é perto daqui a alguns meses. Mas nós vamos estar mortos nessa época, porque não temos nada mais. Olha! E uma hora depois, Ele me ligou de novo e disse, olha, a coisa mais estranha aconteceu. Eu estive no escritório do reitor, mas o reitor estava viajando além do mar. Então concluíram que não podem esperar até que ele volte. Então vamos pular essas comissões e... Ele simplesmente assinou o documento. Uau! Então ele disse, isso era uma sexta-feira. Ele disse, você pode começar segunda-feira. Sério? Então eu voltei à carreira universitária, recomeçou. E para resumir uma longa história, eu tive que recomeçar bem lá embaixo. Mas em questão de três anos, eu estava liderando já de novo o departamento. Então nesse momento, você pôde abertamente partilhar as suas ideias? Eu disse para ele, eu disse claramente. Eu não leciono evolução, eu não creio na evolução. E essa universidade me disse, nós somente queremos um fisiólogo com experiência. Precisamos de alguém como você. Você não vai precisar de lecionar a evolução. É isso que me disseram. O senhor encontrou um lugar para você que você pudesse crescer. Então uma vez mais, você estava na fazenda, perdeu tudo e agora você tem que voltar para um ambiente urbano. Você não tem dinheiro, você tem que encontrar um apartamento. As crianças têm que voltar para a escola. Você tem que pegar gasolina para o carro. O que aconteceu? É, nós tínhamos nada. Não tínhamos um centavo para comprar roupa para as crianças. Ou para a escola. Não tínhamos nada. Fomos para a escola e felizmente eles tinham algumas roupas de segunda mão à venda. Podíamos escolher algumas coisas para as nossas crianças. Uau! E deixaram a gente pagar só no final do mês. Portanto, tínhamos um pouco de tempo e eles foram bondosos. Só que não tínhamos comida. Um dia estacionamos o nosso carro em algum lugar assim na cidade. Fomos lá gastar os nossos últimos centavos para comprar alguma coisa. É mesmo? E voltamos ao carro e a gente deixava uma fresta da janela aberta. Por causa do calor, fazia muito calor lá. E quando nós entramos, as crianças disseram, tem um envelope aqui no chão. O apanhamos e vimos que tinha dinheiro lá dentro. Olha! E não conseguimos acreditar, porque ninguém sabia que a gente não tinha dinheiro. E uma semana mais tarde, a mesma coisa aconteceu. Nós encontramos dinheiro no nosso carro. Nós não sabemos até hoje quem o colocou lá, se era uma pessoa ou não, mas era justo o suficiente para aquele mesmo. O senhor estava realmente levando vocês a uma situação de total dependência? Absolutamente. Confiança absoluta, dia a dia. Você podia, então, experimentar a realidade dessas promessas, de que a Bíblia é melhor do que um banco? Sim. O banco, claro, o nosso salário entrava, mas eles pegavam empréstimos, juros, desaparecia e nunca realmente tínhamos o suficiente. E me lembro, um dia nós estávamos lá sentados e não havia comida, nada. Então, nós nos sentamos ao redor da mesa e nós oramos. Eu me lembro bem do olhar das crianças. Me olhavam assim e eu disse, Senhor, eu te agradeço pela comida que estamos prestes a receber. E eu acabei de terminar a oração quando o telefone tocou. O telefone tocou e uma irmã da igreja falou. E ela disse, você já foi dar uma olhada na porta da frente? E eu falei, não, a gente... Porque nós entrávamos pela garagem. Então, eu fui lá ver na porta. Desliguei o telefone, fui lá para a porta e eu vi um enorme cesto de frutas, vegetais, pães e tudo que você pode imaginar. Uau! E isso fortaleceu a fé das crianças. Uau! Porque eles acabaram de ouvir a oração. O pai tinha orado, obrigado por aquilo que estamos para receber. Então, isso foi uma experiência muito boa. Agora, para as crianças deve ter sido muito difícil. Com certeza. Quer dizer, vocês saíram da universidade onde vocês estavam. Sim. Foram para a fazenda e perderam tudo. E agora você volta para outra universidade com nada, vivendo uma vida de pobreza, onde antes você tinha uma vida de fartura. Como é que eles lidaram com isso? Eles lutaram, eu tenho que dizer. Eles lutaram. E nessa época o Walter estava fazendo pesquisa sobre nutrição na universidade. Ok, ok. E ele começou a ver que, ele começou a ver que é o mais nutritivo. E ela tinha asma. É mesmo? Isso, eu tinha asma. Cortamos todos os produtos lácteos. E em questão de seis meses, eu não precisava mais de inalador. É mesmo? Uau. Percebemos que esse estilo de vida é muito bom, é saudável. Então, começamos a viver desta forma. E nós estávamos bem avançados. Não avançados, não é esta palavra. Mas o resto da igreja não estava estudando desta forma. Então, nós éramos os únicos em toda a igreja que estávamos nesse estágio, vivendo desta forma. Então, nossas crianças levavam sua comidinha na lancheira e, obviamente, as outras crianças tiravam o sarro delas. Oh, sim. Oh, uau. Oh, uau. O diabo não conseguiu vencê-los e, agora, está tentando por meio dos seus filhos. As crianças. E, finalmente, ali também, nós não conseguimos dar conta financeiramente, então, nós nos colocamos em uma escola pública. Ok, ok. O que estranho era que a escola pública tinha uma sociedade vegetariana. Oh, uau. Se antes nós éramos os esquisitos, os ridicularizados, agora éramos os heróis. Uau, você é vegetariano. Bem-vindo. Por favor, junte-se à nossa sociedade vegetariana. E eles até o anunciaram publicamente. Nós temos novos membros aqui. Vegetariano. Nos tratavam como reis. Então, realmente, isso aí foi notável. Mas, sim, nesta época, Ah, então, agora o senhor estava começando um ministério com vocês. Havia um homem, um evangelista bem velhinho. E eles já nos visitaram uma vez na fazenda lá. Ok. E quando nós voltamos da cidade, ele nos engajou na sua campanha evangelística. Então, te convidou. Ele me convidou. E eu comecei a dar palestras sobre o debate criação e evolução. E o senhor me possibilitou eu tirar férias por seis semanas da universidade. E eu viajei a Loma Linda, ao Instituto de Geossciência. Ah, então, o Instituto de Ciência da Conferência Geral. E eu viajei por toda a América do Norte em busca de explicações alternativas, de criação versus evolução, se juntando ao meu próprio conhecimento, já, ao qual eu podia recorrer. Então, eu comecei a desenvolver uma série evangelística. Era isso que eu fazia. Era isso que eu fazia. E também falava sobre a minha transição do catolicismo para a teologia baseada na Bíblia. E assim, ele dava palestras, e eu dava palestras. Uau! E nós fizemos experiências simplesmente incríveis. Experiências deveras inacreditáveis. E se você alguma vez chegar a dizer, Senhor, se você existe, por favor, mostre-se a mim. É melhor que você esteja preparado antes que você faça uma oração como essa. Porque você pode ser esmagado por uma tonelada de tijolos. Espera aí, isso é muito interessante. Porque, de um lado, sua vida estava uma luta. Uma luta com os filhos. Luta financeiramente. E também profissionalmente. No entanto, o Senhor permitiu que vocês ministrassem a outros, compartilhando suas experiências, ensinando-os, e ao mesmo tempo não removendo todos os seus problemas. Ainda assim, aquela questão da dependência, ensinando vocês. Nós tivemos uma campanha, uma série evangelística, e a igreja ali era bem pequena. E tudo que você possa imaginar, deu errado nessa campanha. Oh, uau! Mas nós tínhamos um bom grupo de pessoas assistindo às palestras. Ok. E nós, na verdade, nos revezávamos. Ele fazia umas palestras e eu dava algumas palestras. Algumas sobre diferentes assuntos. E uma pessoa se tornou adventista no grupo dele. Mas a sua esposa rejeitou isso e se tornou muito amarga. E ela, nesse inteirinho, assistiu às minhas palestras, que eram necessitados sobre saúde. Ok, ok. Então, numa noite, esse homem que tinha parado de vir porque a sua esposa te ficava tão amarga, ele percebeu que ela agora vinha às minhas palestras, e ela o trouxe de volta. E ele ficou bravo agora. Uma noite, ela teve um sonho. E ela sonhou com dez mandamentos que baixavam em frente dela e uma voz dizendo, guarde os mandamentos. E assim, ela tornou-se uma adventista. Ele se juntou à igreja. Uau! E havia outro jovem que também assistia. E era um jovem bem energético. E um certo dia, ele ligou para esse pastor velhinho. Mas em vez de conseguir falar com ele, uma mulher atendeu o telefone. Que gritava como um demônio. E dizia, você quer falar com ele? Eu consegui. Eu acabei com ele. Ele está agora no chão. Eu acabei com ele. E dava risadas como uma bruxa. E desligou o telefone. E esse jovem ficou tão assustado. E ele ligou para mim. E me disse, o que está errado naquela casa? Eu não sei o que está acontecendo lá. Ele contou a história. E eu disse, eu não sei. Eu posso ligar para ele e descobrir. Então, eu liguei para esse evangelista, amigo meu. E a mesma mulher atendeu o telefone. E ela gritava no telefone. A minha esposa estava bem longe, na cozinha. E podia ouvir. E falava, agora eu peguei, o destruí. Ele está no chão. E eu acabei com ele. E eu fiquei gelado. Eu desliguei o telefone. O que é isso? E eu liguei outra vez. Então, a sua esposa atendeu. E perguntei, o que está acontecendo na sua casa? Quem é essa mulher? E ela falou, não, não sei nada de uma mulher, mas eu percebi que tem um problema, sim. Ele está tão desencorajado. Ele está lá sentado no chão, desanimado. Então, nós nos apressamos, pegamos o carro e oramos com ele. E ele estava desencorajado, porque tudo recaia sobre ele. Ele advertiram que tinha que parar com essa campanha. E havia uma grande pressão. Grande pressão. Grande pressão. E uma luta intensa espiritualmente. E eu percebi que nós realmente não estamos lutando contra a carne nem sangue. E essa não é somente a minha experiência, porque aqui está um rapaz estranho, que não tem nada a ver com o assunto, que me liga e diz, isso, isso, e é o que aconteceu. Isso que o telefone, o que aconteceu com ele. E eu liguei, e tinha exatamente a mesma coisa. Portanto, essa de fato é uma guerra real. É uma guerra espiritual real. E durante essa conferência, toda noite, o meu carro pifava entre as duas cidades, no meio do nada. E eu ficava parado no meio do nada, à noite. As luzes apagavam, o motor parava. E são em situações assim que você realmente aprende a confiança, certo? Eu dizia, ok, senhor, estou aqui isolado, por favor me ajude. Você faz a oração e as luzes voltam. E percebi que isso não é brincadeira. Essa é uma real batalha entre o bem e o mal. Uau. É, e depois... Então tivemos a campanha na cidade do Cabo, quando eu estive tão doente. E essa é outra história. Essa é uma história totalmente diferente. Você pode contar essa história. Ele estava preciando na cidade, em Cape Town. E foi a primeira vez que ele estava fazendo, eu acho, a campanha no seu próprio, sem o pastor, sem o pastor. E eu tinha health problemas, então eles me ajudaram. Essa pequena operação, que era uma coisa muito simples. Mas eu tive problemas, e eu comecei de bleu internamente. Oh, wow. E eu tive sozinha de sangue, que eu tive de sangue de sangue para mim. Oh, wow. Porque o médico me disse que a minha esposa não vai sobreviver isso. Sim, claro. E aí eu disse, não, você tem que ir. Você tem que continuar. E durante esse campanha, eu não sei se você já ouviu de Brian Newman. Sim, sim. Ele foi, naquela época, a rock. Sim. Sim, ele foi um rock star. E ele veio com sua filha naquela época. Oh, wow. Ele veio para a luta. Oh, wow. Ele foi muito sceptical naquela época, mas ele attended todos os meetings, e ele e sua filha, eles foram batizados. Wow. Wow. Então, ele foi provado a ser um evangelista grande também na igreja. Então, eu acho que o diabo tentou o descontragar de ir para terminar seus leituras. É. Então, ela voltou para casa, ele estava tão fraca e tão doente, que ela ficou de cama por seis semanas. E nós não tínhamos dinheiro, portanto, eu não podia contratar alguém para ajudar-nos. e assim, eu cozinhava para ela e a servia na sua cama. Eu ajudava a levá-la ao banheiro, ajudava com tudo que ela precisava. Eu preparava comida, então, eu ia dar aula na universidade. E se eu tinha uma folguinha, eu voltava para ajudá-la. Mas ela estava sozinha e estava bem fraca. Uau, uma luta intensa, dificuldades muito grandes. Agora, você pode contar a outra parte. De cama. Eu estava muito bem e eu tinha um grande shepherd dog. E nós tínhamos dois catos, eu acho, e normalmente, os cats e os dogs vão para o brilho. Nós tínhamos um oak tree na árvore e os brilhos. normalmente, eles iriam para o brilho e eles lhe procuravam. Mas, neste dia, eu ouvi apenas pequenos passos 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 para o meu quarto. E eu olhei e era um squirrel. E ele passava por o cachorro que estava colocando no chão e os catos. E ele veio straight para mim para o quarto. Olha. Olha. E eu não conseguia acreditar isso. Você sabe, pela primeira vez que eu tinha visto isso. Eles eram wild. Clado, clado. E ele veio right up para o meu prate. Eu estava busy eating. Eu acho que eu tinha feito um pouco de comida para comer. E ele veio right up para o prate e eu dei ele algo por seis semanas Sério? Uau. Isso a encorajou. Isso a encorajou. então, na realidade o senhor usou a própria natureza para te trazer conforto. para essas grandes lutas que vocês estavam passando. Ok. Enquanto vocês faziam isso, vocês estavam realizando uma campanha e ao mesmo tempo aprendendo, certo? Você estava aprendendo sobre nutrição. E o que aconteceu com a questão da nutrição? Você estava lendo algo em Ellen White, no Espírito de profecia. E o que aconteceu com esses? Bem, sabe, eu era uma pessoa bem cética. e agora, de repente, uma dieta vegetariana e você lê na Bíblia que Deus nos criou para sermos vegetarianos, ou é o Gênesis? E que na Nova Terra nós também seremos vegetarianos? Sim. E o que eu queria dizer sobre todos esses animais carnívoros e de onde é que vem isso? E com certeza a carne não faz tão mal assim. eu comecei a ler o Espírito de profecia e o que me levou a ler o Espírito de profecia também foi interessante porque eu não tinha interesse pela Espírito de profecia. Ok. Por que eu precisaria disso? É a Bíblia que eu preciso e nada mais. Sim. E um dia, um colega meu me ligou. Do nada. E ele me disse, ah é? Você se juntou à igreja 27 um dia? Eu disse, sim. E ele respondeu, e ela tem esta creptomaníaca e ele usou palavrões. Ok. Esta mulher, Ellen G. White. Ok. E ele estava tão bravo e pensei, oh, que animosidade. E pensei, bem, se alguém está tão bravo com isso e me liga do nada, tem que ter alguma coisa aí. E eu comecei a ler e o primeiro livro que eu li foi O Desejado de Todas as Nações. O livro sobre a vida de Jesus Cristo. Agora, certamente esse livro te leva mais perto da Bíblia, não é um substituto à Bíblia. E você estava sendo mais e mais atraído à leitura da Bíblia à medida que lia esse livro Desejado? E eu era um canívoro tão grande, eu comecei a ler outras coisas que era de série e nós começamos a mudar nosso estilo de vida e a sua asma melhorou e todas essas coisas. Então, me interessei muito pelo lado nutricional. Caiu a ficha, nutrição tem a ver com saúde. Tem que ter muito que ver com a saúde, sabe? Talvez a minha mãe não teria que ter morrido tão cedo. Uau, isso que você começou a pensar? É, eu comecei a pensar de onde que ela pegou câncer. Será que pode ter sido uma doença de tiro de vida? É claro, já fazia anos. Então, você estava na linha de frente sobre esses assuntos? É, e eu comecei a conduzir pesquisa nesse ramo. Ok. E essa pesquisa se tornou tão proeminente que a universidade e a comunidade científica começou a reconhecer essa pesquisa científica. Então, a Sociedade Real de Londres sabe que a Inglaterra dá cinco subvenções a pessoas fora do território da Grã-Bretanha. Uau. Cinco subvenções na África do Sul. Uma subvenção era para química, outra para física, para matemática, e havia uma subvenção para a área de biologia. Ok. E de todos os cientistas em toda a África do Sul, nós conseguimos essa subvenção. O Senhor me deu uma grande bênção financeira para ser injetada na pesquisa. Uau. E da noite para o dia meus estudantes desabrocharam e eu tinha todos esses pós-graduandos e estávamos em alta pesquisa e tínhamos todos esses projetos. E eu pegar a L.G. White em algum momento e eu analisei cada citação que é profunda, mas qual é a evidência para isso? Não misture isso com aquilo ou a carne causa isso ou a carne causa aquilo e você precisa de pelo menos três tipos de grãos para uma dieta equilibrada e isso e aquilo. E todas essas citações para se dizer estranhas em L.G. White e o efeito de coisas como café ou cafeína todo esse tipo de coisa. Agora, eu tinha tantos pós-graduandos e tínhamos muitos projetos portanto, vamos provar para ver se de fato é assim. e minha maior ênfase de pesquisa era o tipo de proteína que se consome. Há uma diferença entre proteína animal e proteína vegetal? Agora, o consenso geral é que a proteína é uma combinação de aminoácidos, portanto, não faz diferença de que forma se consegue esses aminoácidos e por aí vai. Mas eu desenvolvi a teoria derivada do Espírito de profecia que deve haver uma diferença entre aminoácidos e proteínas vegetais e aminoácidos animais. E tínhamos essa subvenção da sociedade real, nenhuma outra entidade queria patrocinar uma coisa como essa. E nós começamos esses projetos e os resultados eram simplesmente admiráveis. e começamos a ter tanta visibilidade e nossos estudantes começaram a receber bolsas e um de meus pós-doutorando se tornou um pós-doutorando da Harvard. Ou seja, a Harvard pega pouquíssimas pessoas de fora dos Estados Unidos. Realmente tem que ter um bom projeto de pesquisa para poder entrar lá. Começaram a ir para lá e a receber condecorações na televisão e toda essa pesquisa indicava que havia uma massiva diferença entre a combinação de proteína vegetal e proteína animal. E mesmo em canívoros, grande melhora em seu perfil sanguíneo. Uau! Então, realmente, o que a Bíblia dizia estava se formando verdade e os estudantes estavam pasmos porque eles esperavam os resultados opostos. Sim, claro. E toda vez, e eu até dizia com antecedência para eles, esse grupo vai receber essa dieta, essa dieta e aquela dieta e eu presumo que esse será o melhor, esse aqui vai ser o segundo melhor e aquele lá vai ser o pior. Uau! E eles diziam, ah! Porque era tão contrário à sua expectativa, seu estilo de vida. E toda vez, o resultado era justo esse. Toda vez. E chegaram até e perguntaram, você é um profeta? Eles não sabiam, de fato, porque você pensava dessa forma. É, então, realmente, isso fortaleceu a minha fé na espirito e profecia. Então, você estava aprendendo todas essas coisas e agora você estava já ensinando na sua campanha evangelística, considerando sua experiência do catolicismo para o ocultismo, e então, encontrando a Bíblia e depois a Igreja Adventista do sétimo dia, entendendo como as profecias funcionam historicamente e o estilo de vida muda e agora você está pregando tudo isso às pessoas. Você começou a ter oposição. Você certamente começa a ter muita oposição e até mais de dentro do que de fora. Ok. Isso era muito estranho para mim, porque de fora eu recebia todas essas subvenções e prêmios da sociedade real e dinheiro como você não vai acreditar e todas essas coisas. E de dentro, de repente, você não pode ir para lá, não vai para cá, isso agora está indo para o extremo. Deveríamos ter um estilo de vida ovo-lacto-vegetariano. Então, eu pensei, ok, eu tenho que descobrir se a dieta ovo-lacto-vegetariana talvez seria melhor que a dieta estrita-vegetariana. Ok, ok. E começamos a conduzir pesquisa nisso e foi aí que meus estudantes conseguiram ser transferidos para Harvard, porque nós mostramos que o impacto dos laticínios era intensamente negativo comparado com a dieta baseada em vegetais. Em todo caso, essa é outra história. Então, eu tive essas férias e pela primeira vez eu fui convidado a palestrar a Leymar, a fazer evangelismo ali. E eu pude fazer isso no meu tempo de férias, de Leymar. E minha primeira grande conferência evangelística foi no Canadá. Ok. E lá estou eu pela primeira vez em outro país por conta própria. E o Senhor me deu uma experiência incrível. Ok. Porque eu estava pregando nestas conferências e era um salão gigante. Era o centro de convenções Massey e tinha um bonito número bíblico de assentos, 1260 assentos. E o que cuidava ainda nos advertiu Olha, se esse salão estiver cheio, então ninguém mais pode entrar por causa de certos regulamentos que tiveram a ver com fogo. E toda noite esse salão estava lotado exceto um assento. E esse assento estava bem lá na frente. Lá em frente tinha três seções, três blocos de assentos e lá na frente no primeiro bloco do lado esquerdo no primeiro bloco. E eu estava lá palestrando em frente e as pessoas diziam a gente nunca vai encher esse salão, é impossível. Mas o salão estava cheio todas as noites. E eu fazia essas palestras e quando comecei as palestras sobre o anticristo e todos esses assuntos de repente começou a haver uma grande oposição. É mesmo? E as pessoas começaram a ficar agressivas, muito agressivas. Uau. E eu nunca experimentava esse tipo de agressão exceto no campo da evolução, da ciência, mas agora quando se trata de religião é totalmente outra coisa. As pessoas ficam bem emocionais. Então eu tinha palestras duplas com um pequeno intervalo no meio e sempre quando eu terminava a primeira parte esse pessoal da oposição vinha lá pra frente e me impediam de descer da plataforma basicamente. Eu não podia ir a nenhum lugar. Sério? Uau. E eles ficaram mais e mais agressivos eles queriam fisicamente me expulsar dali. Mas eu tinha que continuar porque era isso que eu estava fazendo e foi muito estressante. Claro. E o que aconteceu foi que cada noite quando eu estava mais ou menos na metade da primeira parte um pequeno rapaz que tinha síndrome de Down entrava pelo corredor lateral entrava e sentava naquele único assento vazio. Olha. Agora, bem estranho porque havia 1260 assentos o salão estava cheio mas aquele assento estava desocupado. Qualquer pessoa podia ir lá e se sentar lá. Sim, claro. Assim que estava desocupado. Então, ele vinha e se assentava lá todas as noites. E ele se assentava lá e eu comecei a ficar acostumado com ele. E ele tinha síndrome de Down na sua língua caia pra fora e às vezes ele murmurava mas não um volume tal que me incomodava. E quando no intervalo eles começaram a querer usar violência essa gente começou a me envolver muito agressiva e esse rapazinho se levantava estendia os seus pequenos e troncudos braços e me escoltava e é, é, é e acompanhava pela multidão ele vem e fica ao meu lado de pé me abraça e inclina a sua cabeça sobre o meu ombro fica bem aqui e ele ficava lá com a sua linguinha pra fora desse jeito e ele falava la, 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 la agora você pode ser agressivo do jeito que você quiser é impossível bater em alguém com uma pessoinha com síndrome de Down pendurada nela simplesmente não é possível e eu criei um forte laço com esse rapazinho com síndrome de Down sabe eu me lembro que uma vez ele não veio e eu já estava preocupado pensava que iam te linchar que me iam dar uma surra então estou nessa palestra e na verdade eu estico a palestra porque essa criança esse rapaz de síndrome de Down não está lá então fico aliviado porque lá vem ele descendo o corredor e se assenta nesse único assento e ele se torna meu pequeno anjo de guarda eu realmente gostava dele agora é muito caro conduzir uma conferência em um lugar como esse e depois de passar pelas principais palestras passou a igreja ok mas a igreja estava do outro lado de Vancouver ok uma cidade no Canadá essa é uma grande cidade e eu sempre me perguntava de onde é que vem esse rapazinho com síndrome de Down será que ele pertence a esse meio ambiente será que ele é um mascote desse salão será que ele é vizinho e eles toleram que ele entre seja lá o que for não sei e claro quando nós nos mudamos para o outro lado da cidade ele tinha sumido então ele não voltou mais e sentia falta meu pequeno rapaz de síndrome de Down e nós e nós fizemos toda essa conferência até a última palestra e era eu penso que era um sábado ok e eu terminei todas as palestras e eu penso que eu fiz seis palestras naquele sábado começando bem cedo às nove da manhã os sábados juntos ao almoço palestras da tarde nesta época não existia computador ou algo parecido então ainda usávamos slides físicos ok então todas as minhas palestras estavam naqueles cartuchos de slides mas esses são muito volumosos para se viajar com eles portanto tirar os slides e colocá-los nesses pequenos estojinhos e todo mundo está na audiência e eu estou terminando minha última palestra e nessa palestra a porta dos fundos se abre e eu olho lá para o fundo e o rapazinho de síndrome de Down aparece e entra e pensei isso é impossível como é que ele conseguiu chegar aqui do outro lado da cidade não há nenhum adulto com ele não há nenhum pai com ele ou seja como é que se chega a esse ponto isso é muito estranho e pasmem o mesmo assento aproximadamente no mesmo lugar que o outro está desocupado e ele entra ligeiramente e se assenta nesse lugar uau então estou terminando essa palestra e agora estou realmente intrigado por causa desse rapaz então eu terminei essa primeira parte todo mundo está saindo lá para o hall de entrada para os comes e lebs e eu pego esses cartuchos e começo a colocar os slides nos seus estojos e estou sozinho na igreja lá em frente junto ao púlpito empacotando essas coisas porque eu tenho seis cartuchos que tenho que esvaziar porque eu estaria viajando no dia seguinte portanto já queria me adiantar e ele e eu estamos dentro dessa igreja e eu estou lá empacotando e ele se levanta ele vem caminhando em direção ao púlpito sobe a plataforma chega até o púlpito ele estende os seus braços e inclina a sua cabeça sobre o meu ombro uau me abraça e coloca a sua cabeça aqui e eu estou lá selecionando os slides e ele meio cantarolando e você não pode ter uma real conversação com uma pessoa assim então eu estou lá trabalhando tirando selecionando e eu pensando comigo mesmo eu não penso que isso é mera coincidência eu penso como é que ele chega aqui sozinho por conta própria eu até me pergunto se trata de um ser humano então me viro eu tento me afastar um pouco dele eu afasto um pouco e ele está lá de pé eu olhei nos olhos dele e disse muito obrigado por me ajudar todas as noites você realmente foi uma bênção para mim mas eu tenho uma pergunta para você é possível que você seja um anjo agora eu me sinto muito estranho fazendo uma pergunta dessas sim, claro e ele dá um passo para trás e ele faz assim e ele desce a plataforma sai e ninguém mais viu ele desde aquele dia isso agora já faz anos, anos portanto essa foi uma experiência incrível e desde então essa foi a minha primeira série de conferências públicas internacionais desde então eu tive muitas muitas experiências nós realmente precisávamos de rapazes com síndrome de Down proteção você quer dizer ou seja na Eslovênia eles correram em direção ao púlpito eles realmente estavam agressivos queriam até nos matar era perigoso nós fizemos toda essa campanha baixa proteção policial mas de alguma forma quando isso acontece não me incomoda de alguma forma eu consigo ficar absolutamente calmo eu sei que meu anjo com síndrome de Down está ali ele não é uma criancinha com síndrome de Down ele é poderoso ele pode proteger de tudo e até aqui ele realmente o tem feito e agora o senhor na sua primeira campanha internacional lhe confirmou essas promessas e que ele estaria ao seu lado e cuidaria de você é e desde então eu não preciso mais desse tipo de fenômeno ou qualquer coisa assim sim eu não penso que Deus necessariamente tem que te dar fenômenos você pode racionalizar isso e dizer que era somente uma criança com síndrome de Down você também pode racionalizar aquele homem com macacão azul dizer é isso foi acaso um homem que estava por acaso ali e Deus sempre vai permitir que hajam ganchos onde você possa pendurar as suas dúvidas mas se você tem suficientes essas experiências então você chega à conclusão que é isso essa é verdade e é uma mensagem que corta com uma espada é uma mensagem da palavra de Deus claro e você está pregando Jesus Cristo e mostrando que ele tem sido removido de muitos lugares que de fato é a intenção do inimigo e sim você tem uma posição que é inevitável e ao mesmo tempo você vem dizendo como Jesus Cristo se tornou real para muitas pessoas é, as pessoas me dizem sabe por que você se focaliza no negativo a minha mensagem é parte das três mensagens angélicas aqui estava eu olha só a minha vida aí estava eu preso pelo ocultismo e depois eu caí na armadilha do catolicismo e eles nunca realmente curaram ninguém o diabo usou a situação para me fazer crer que esta era a verdade por causa de algum ritual que se fez mas é contrário a palavra real libertamento vem quando você conhece a verdade quando você conhece a palavra de Deus é daí que vem real liberdade claro, claro portanto as pessoas que ficam indignadas com minhas palestras maiormente vem da minha própria denominação e por que? porque eles cresceram protegidos adventistas sétimo dia crendo na Bíblia eles não se encontram envolvidos com esses estranhos fenômenos ocultos e para eles isso é do diabo mantém distância de tudo isso mas o meu ponto é o seguinte tem milhares de pessoas presas nessas organizações e que não sabem como se libertar e elas nem sabem que estão no erro portanto as minhas palestras não são realmente para pessoas que estão convertidas as minhas palestras tipo ataque total são para pessoas que estão presas em situações assim você tem que tirar esta máscara e guiar essa palavra de Deus para que descubram que se trata de um Deus de amor e que podem ter uma relação pessoal real com ele portanto claro tem muitas coisas negativas em minhas palestras e eu exponho muitas das coisas ruins que estão aí fora mas se você tirar essa roupagem o que que sobra? Cristo é Cristo que fica e você leva as pessoas para Jesus Cristo e é claro você explica os elementos bíblicos que os leva a Jesus e agora à medida que você vai fazendo essas palestras tem vários grupos distintos e que são afetados você até deu uma palestra numa loja maçônica e de fato tem muitas pessoas que estão vindo à luz vindo para Jesus e poderíamos dizer aos milhares porque também estão sendo televisionadas na verdade milhões de pessoas veem e claro nós somente saberemos no céu os efeitos que o Senhor tem feito na sua vida nós toda hora nos encontramos com pessoas que receberam essas mensagens das formas mais inacreditáveis e um dia no céu nós vamos ver aonde que isso levou e pela primeira vez na história igrejas inteiras pastores estão abraçando isso porque o mundo está ficando tão mal eles podem enxergar todas as coisas e não entendem o que está acontecendo não sabem de onde isso vem e de repente eles recebem essa informação e dizem uau agora pelo menos eu entendo aonde me dirijo e porque é necessário expor intrigas políticas por exemplo se você vive num país onde tudo está bem onde todos têm um bom estilo de vida de classe média você não quer saber dessas coisas sabe me deixa em paz com esses assuntos o que você veio fazer aqui eu estou construindo o meu sonho agora vem viver num país onde há revoltas políticas onde as pessoas são mortas à esquerda e direita e no meio onde as leis de repente são mudadas esse tipo de coisa acontece e você pensa consigo mesmo o que está acontecendo e as pessoas pegam um revólver e se matam porque pensam que essa vida não é digna de ser vivida e de repente chegam essas verdades e eles começam a entender como é que tudo se encaixa lhes dá esperança portanto aquela pessoa que está sentada no colo do luxo se sente confortável mas a pessoa que não tem mais nada ela recebe esperança e claro nas suas palestras tem esse senso de urgência tentando alcançar o maior número de pessoas possível absolutamente para que eles possam chegar a um relacionamento e ler a Bíblia e entender a imagem que Jesus pinta sobre essa luta entre o bem e o mal se não fosse para minha esposa eu não sei se eu poderia fazer isso ela me acompanha não por causa por causa de mim mas porque ela realmente crê nessa verdade eu tenho que segurar as pontas e às vezes ela fica sozinha many times I think when he's gone when he goes for a big campaign then I know already everything's gonna go wrong but it does it does happen everything goes wrong pipes burst and you know things happen and you have to learn to cope with that on your own and I've learned over the how many years 22 years that he's done this I've learned to he'd be able to cope with it so to go through the Lord and get hold of this it was hard in the beginning our kids also grew up in their teenager stage without a father he was working at the university and doing campaigns every weekend every evening sometimes you know holidays he was overseas so you know we basically the kids struggled without a father but I must say that they you know they've understood now they're beginning to understand the urgency that we have you know to spread the gospel and it's good that they've come back to the Lord oh wow que bom essa é a maior satisfação que se pode ter ver os filhos tendo um encontro com Jesus caminhando com ele e sim enraizando na palavra uma vez mais você aqui ouviu a vida deles como eles estiveram no ocultismo eles estavam em religiões ritualísticas e como o Senhor Jesus Cristo os tirou passo a passo para um relacionamento pessoal com ele e os guiou para a igreja adventista do sétimo dia os levou a estudar a bíblia pessoalmente e meu desejo é que isso não seja somente para eles para mim é para todos os que estão assistindo você pode encontrar Jesus Cristo você pode estudar a bíblia por você mesmo e conhecê-lo pessoalmente que Deus te abençoe